Concurso Público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. O edital número 1 de 2023 foi publicado com 13 vagas destinadas a profissionais com níveis de ensino médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no período de 31 de outubro a 16 de novembro, no site do IFMT. O valor da taxa de inscrição será de R$ 140 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 160 para os cargos de nível superior. A isenção de taxa poderá ser solicitada entre os dias 31 de outubro a 2 de novembro. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva, com temas de língua portuguesa, informática básica, legislação, conhecimentos gerais do estado do Mato Grosso e conhecimentos específicos, e está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023. As remunerações variam de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92 ao mês, dependendo do cargo. Aos cargos serão concedidos os benefícios de auxílio alimentação de R$ 658,00, auxílio transporte, e auxílio pré-escolar, conforme legislação específica. Veja como fica a distribuição das vagas. Alta Floresta. Administrador, uma vaga. Engenheiro Agrônomo, uma vaga. Campo Novo do Paracis. Assistente de alunos, uma vaga. Confresa. Assistente de alunos, duas vagas. Técnico em tecnologia da informação, duas vagas. E psicólogo, uma vaga. Guarantã do Norte. Técnico em tecnologia da informação, uma vaga. Lucas do Rio Verde. Técnico em tecnologia da informação, uma vaga. Reitoria em Cuiabá. Médico-psiquiatria, uma vaga. Tangará da Serra. Técnico de laboratório, informática, uma vaga. Várzea Grande. Técnico de laboratório, informática, uma vaga. Essas foram as principais informações do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. Para mais informações, consulte o edital do concurso. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!